A operação denominada Paciente Zero, realizada pela Polícia Federal, investigou fraude à licitação, desvio de recursos públicos e corrupção a partir da terceirização da saúde nos municípios de São José do Herval, Trindade do Sul, Saldanha Marinho e Jaguari, na manhã desta segunda-feira. Ao todo, 75 policiais federais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão. Na realidade, essa investigação tem aproximadamente um ano e ela surgiu a partir de informações recebidas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal da administração do Hospital Filantrópico de São José do Herval, referente a uma consultoria, empresa de consultoria que teria sido contratada pela administração anterior do hospital e que teria deixado prejuízos ao hospital. O contrato dessa consultoria previa que eles receberiam 35% de todas as verbas do SUS destinadas ao hospital, já demonstrando que era bastante prejudicial ao hospital aquele contrato. Logo após, o grupo proprietário da empresa de consultoria criou uma organização social, que também foi contratada pelo mesmo hospital filantrópico para gerir o estabelecimento, mantendo ambos os contratos e causando sérios prejuízos financeiros à entidade. No decorrer da apuração, a Polícia Federal descobriu que a cidade de Trindade do Sul contratou, sem licitação, o Hospital Filantrópico de São José do Herval, administrado pelo grupo investigado para gerir os serviços do SAMU. Inicialmente, eles administravam o hospital de São José do Herval, e quando entrou na nova direção do hospital de São José do Herval, eles fizeram uma prestação de contas ao hospital, e havia cobrança de valores de funcionários de outros municípios que não atuavam lá no hospital e não residiam em São José do Herval. E dentre esses, havia funcionários que trabalhariam em Trindade do Sul. Aí se descobriu que haveria um outro contrato, onde o hospital de São José do Herval era contratado para prestar serviço de SAMU. E nem a direção do hospital sabia desse contrato, né? Só o grupo investigado. E essa transferência de valores foi feita pelo município de Trindade do Sul, né? Na própria prestação de contas que foi encontrada com os investigados, consta-se esse direcionamento de valores para a ONG, né? 70% dos valores iam para essa ONG, que não era naquele momento contratada do município de Trindade do Sul. E o mesmo aconteceu em Saldanha Marinha, na administração do hospital municipal. De acordo com a Polícia Federal, nos últimos quatro anos, e através de contas de suas organizações sociais, o grupo investigado recebeu mais de 6,7 milhões de reais em razão dos contratos suspeitos. Parte desses valores era direcionada para a empresa de consultoria de propriedade do principal investigado. Em nota, a administração municipal de Trindade do Sul disse que as poucas informações que obteve da Polícia Federal dão conta que a investigação recai sobre a empresa contratada e que essa, por sua responsabilidade, teria cometido crimes sem qualquer participação da Prefeitura de Trindade do Sul. A gente se preocupa muito com essa questão da terceirização da saúde, né? Porque a gente sabe que é uma ação que existe, a contratação de entidades do terceiro setor, né? E que deve ter esse cuidado de efetivar a contratação de forma lícita, né? Quando for necessário fazer licitação, a contratação, e cuidar com a aplicação do dinheiro público, principalmente verbas federais, verbas do SUS, né? Que os órgãos federais estão atentos a essa aplicação correta dos recursos. Obrigado. 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 Obrigado.